Essa aqui é a Rua do Peixe. A Rua do Peixe. E pra você comer um peixinho no coco, tem aquela mulher lá do outro lado. Ei, do coco! Olha ela lá, ó. Quer dizer que a senhora tem uns cocos de qualidade aqui também, né? Coco, coco! Coco de praia! Aqui é a gostosona do coco ralado. Diretamente do figurífico do Marquesida. Tá bom? Aqui você encontra toda a variedade de tempero que você imaginar. E corantes naturais, evas também. O pessoal encontra de que aqui na RR Frangos, amigo? Contra toda a variedade de frango. Bom dia, meu amigo. Bom dia. E as galinhas aí, como é que tá aí? Tá no preço, viu? Preço promocional. 13. 13 reais, linguinha já descascada, já prontinha. 20 quanto o quilo. Viu? Chega pra cá, vocês, estudinho, vem. Pode vir que a gente desenrola na hora, hein? Peso certo, higiene e qualidade. E o melhor atendimento da região. Edinaldo já tá por aí, ó. Na feira do peixe. O homem da mídia já tá aí, galera, ó. O rapaz que sabe falar, tá ele aí, ó. O homem da própria ganda. Glória a Deus. É um prazer ter você aqui conosco novamente nesse dia de hoje. Porque hoje tá bombando. Hoje a feira aqui, ó. Pode observar. Aqui é o lugar onde todo mundo, todo mundo procura. Santa Rita, feliz Santa Rita. Todo mundo tá procurando. Aqui nós temos de tudo. Nós temos peixe. Peixaria de caú aqui. Pode procurar. Tem de tudo. De tudo que você pensar, qualquer peixe. Nós temos um meca, agulhão branco, fantástico, uma água profunda. Águas profundas, coisa maravilhosa. É só vir aqui nesse lugar. É, não é? É. E aqui nós temos o maior prazer em atender você com a maior satisfação. Aqui você é nossa família. Aqui é nossa família. Você é nossa família aqui nesse lugar. Pode vir aqui. Pode olhar. Aqui tem nosso irmão aqui também, ó. Todo mundo aqui é como uma família só. Todo mundo aqui. Todos aqui estão treinados, capacitados para atender vocês. Todos treinados e capacitados. Aqui o coroa. Esse aqui tem 50 anos aqui, ó. 50 anos. 50 anos. É, não é brinquedo não. É muito entendimento, é muito conhecimento na área dos peixes aqui. E como é que estão os preços aí, compadre? Os preços. Atul 22. Cioba. 50 reais. Cioba, cioba. Olha só. 50 reais. É um luxo. 30 reais. Algulhão branco. 30 reais. Meu Deus. É de levar para casa agora. E que mais? E os camarões, né? Camarões tem uma parte de 23. 23, 55, 40, 50, 25. E aqui os peixes são bem novinhos também, né, compadre? Fresquinho, olha. Mais fresco que isso aqui. Mais fresco que isso aqui só se você for buscar dentro do mar, não é? Mais fresco que isso aqui só se você for buscar dentro do mar. Aí já é a condição. Essa aqui é a rua do peixe. A rua do peixe. E para você comer o peixe no coco, tem aquela mulher lá do outro lado, ó. Ei, do coco. Olha ela lá, ó. Quer dizer que a senhora tem os cocos de qualidade aqui também, né? Coco, coco. Coco de praia. Aqui é a nada, o coco ralado e o coco cabeludo. Tem a partir de quanto aí? Três reais, três reais. Olha aí, galera. Coco de qualidade aí, ó. Show de bola. Tem coco aí de qualidade. Três reais. Aqui é a gostosona do coco ralado. Mas é aquele detalhe, galera. Contei numa das gravações aqui. Obrigado, meu amigo. Tranquilo, meu querido. O seu trabalho é muito importante para as pessoas que lhe assistem. Porque as pessoas ficam sabendo de ter os produtos de qualidade. Ficam sabendo de ter os produtos com preço bom. E com bom atendimento. Que é isso que importa, não é verdade? Então, muito importante o seu canal. E eu espero que as pessoas possam reconhecer isso. Dando um like. Deixando aí os seus comentários. E compartilhando também. Que isso é muito importante. E lhe ajuda. Se você tira o seu tempo para ajudar as pessoas. As pessoas nada mais justo que lhe ajudar também, não é verdade? Por favor. Tranquilo. Edinaldo Júnior. Quer dizer que o peixe de qualidade. O peixe de qualidade tem aqui também, não é, compadre? Peixe de qualidade. Vixe bem novinho. Vivinho. Está quase vivo. Batendo a pestanha. Chega para a promoção. Aí, ó. Movimentação aqui na feira do peixe. Show. Olha aí, ó. Mais uma vendedora aí. Mar e Sida. Olha ela aí, ó. Essa pequena é tainha. Grande é curimã. R$ 18,00. Diretamente do figurífico do Mar e Sida. Tem galetilápia R$ 18,00. Tem um xarel R$ 25,00. Ó, o gulhão R$ 25,00. Tem um atum. O ômega 3. R$ 23,00. Diretamente do alto do mar do oceano. Só aqui na Rua do Peixe, não é, compadre? Na Rua do Peixe, peixe em geral, frango, léu do tempero, na promoção. Estamos aqui de segunda a segunda, de 7 às 2 horas da tarde. Tá bom? Aqui você encontra toda a variedade de tempero que você imaginar. E corantes naturais, evas também, óleo de coco, entre outros. Castanha de caju, granola, toda semana a gente tá renovando aqui, ó. Tempero também, granola, amendoim, entre outros. É muita coisa, é muita coisa. Castanha do Pará também. Castanha do Pará, uva passas, semente de chia. Tem aqui também anis estrelado, muito bom. Gengilim branco. Aí tem aqui também, ó. As pimentinhas aqui, pra quem gosta e conserva. Excelente. Muito bem feita. Tem aqui o milho espanhol. É o petisco. Milho espanhol. Damasco. Castanha doce, muito bom. Vende muito essa castanha doce. Entre outras. Uva passa, chamei, que não pode faltar. Pra fazer aquele arroz diferenciado, final de semana. Bicarbonato, curry, entre outros. Temos aqui também o óleo de coco. Cravo, canela em pau. Tem a raiz aqui do outro lado também. Aqui o açafrão, ó. Ó. Coisa boa, pra aumentar a imunidade aqui. Não tem melhor não. Antinflamatório natural. Também aqui a gengibre, certo? Pra quem quer emagrecer. A castanha, como falei pra vocês. Granola. E por aí vai. Então, temperos e chás de léu. Estamos localizados mais uma vez aqui no Mercado Público de Santa Rita. Na parte externa do mercado. Feira do Peixe. Tá bom? Curta esse vídeo aí. Compartilha aí pros seus familiares e amigos. Deus abençoe. RR Frios. Frangos e frios. Aqui em Santa Rita. O pessoal encontra de que aqui na RR Frangos, amigo? Encontra todas as variedades de frango. Mocotó, miúdo, costelinha, linguiça, asinha. O que o cliente quiser aqui tem. E do melhor e o preço daquela melhor qualidade. Aqui temos galinha do Pé Seco. Apenas R$10,00. Novinha. Temos mocotó, a peça, R$25,00. Miúdo, R$15,00. Charque. Ponta de agulha. R$40,00 apenas o quilo. Costelinha, R$18,00. Linguiça Aurora, R$22,00. Temos linguiça de charque. De sol, de bode, asinha de R$16,00. E um miúdo de R$10,00. De R$2,00,00 por R$10,00. O pessoal vai encontrar aqui a loja de vocês. Como é que faz? Entra na rua de Guarabira. Mais um pouquinho à frente, encontra RR Frangos e Frios. É na rua dos irmãos Guarabira, na loja de Mangalho. Isso mesmo. Aí, pessoal. Deixar o contato deles aqui. RR Frangos e Frios. E teu nome, amiga, por favor. Janeide. Obrigado, Janeide. Muito obrigado. Olha os rapazes aí trabalhando. Show de bola. Os amigos aí. A amiga aí fala muito bem também. Apresenta muito bem a mercadoria dela. Está de parabéns aí pelo trabalho. Show de bola, galera. Top. Obrigado, meu amigo. Valeu. Feira da Carne em Santa Rita, Paraíba. Olha a movimentação. Já tem um alhozinho show de bola aí. Alho de qualidade, né, compadre? No grau. Aqui, só indo barato aqui, em Santa Rita. E o preço aí? Como é que está os preços aí desse alho? É R$3,00 por R$5,00. Aí, galera. R$2,00 o alho. R$3,00 por R$5,00. Na verdade, o alho é quanto, compadre? Um pacote é R$2,00. Levar R$3,00 paga R$5,00. Um pacote é R$2,00. Levar R$3,00, paga apenas R$5,00. Olha aí. Feira da Carne. Bom dia, meu amigo. Bom dia. E as galinhas aí? Como é que está aí? Está no preço, viu? Preço promocional. Galinha a R$10,49. Com preço e qualidade, viu? As asinhas. As asinhas R$14,99. E coxa e sobrecoxa a R$10,49. E o peito a R$15,99, viu? Aí, galera. Galinha de qualidade aqui também. O preço é excelente. JN Aves. JN Aves. Top. Obrigado, meu amigo. Valeu. Até mais. Teu não, por favor. É Nelson. É o seu Nelson da Galinha. Nelson da Galinha. Obrigado, seu Nelson. Obrigado, meu amigo. Até mais. Até mais. Olha a movimentação. Na Feira da Carne. É periquim. Está boa. Beleza? Bastante movimentada hoje. Feira muito boa. E agora já é um pouco tarde, né? Oito horas da manhã já. E está bastante movimentada. Olha. Verdura boa também, ó. Verdura excelente aí. Qualidade muito boa também. Olha o coentra. Bem novinho. Verdura apenas R$2,00 o saquinho. R$2,00. 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 Olha aí. Olha aí os detalhes. A movimentação, ó. Tem mais esse aqui também, ó. R$2,00. Marato aqui. R$15,00. R$15,00. R$1,00. Mocotó, ó. R$20,00. R$20,00. Fígado. R$13,00. R$13,00. Linguinha já descascada. R$20,00. R$20,00. R$20,00 o quilo. Viu? Chega pra cá. Vocês, estudinho. Vem. R$4,00. R$13,00. 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 Aí o rapaz sabe trabalhar aí Zé do Miúdo É o Zé do Miúdo esse aqui Aí, nosso amigo Zé do Miúdo Valeu meu amigo, obrigado Quem tem qualidade é ele aqui também Zé do Miúdo O preço ele já falou né Aí galera, os rapazes trabalhando aí Esse aqui é o Figurífico moderno Olha os senhores trabalhando aí A movimentação aí Beleza Aí, show Galera Carnes de qualidade é aqui Figurífico moderno Pode vir que a gente desenrola na hora Peso 7, higiene e qualidade E o melhor atendimento da região É o figurífico moderno Top de linha Sem comparação não tem igual Sem comparação não tem igual O figurífico moderno Obrigado isso meu amigo Valeu Olha os rapazes aí Trabalhando aí Show Figurífico moderno Obrigado Obrigado Obrigado